Eu quero entrar no seu paraíso Fazer amor, perder o juízo Dar um chute na tristeza Beijar seu sorriso Eu quero entrar no céu da sua boca Com movimentos te deixar mais louca Passear pelo seu corpo Você sem roupa Há quanto tempo eu quero ter Esse momento de prazer Eu esperava você não vinha Eu ando cheio de desejo Quero saber como é o seu beijo Mas hoje você vai ser minha Sei vai ser demais A nossa primeira vez Por isso já comprei Camisinhas pra mais de um mês Sei vai ser demais A nossa primeira vez Por isso já comprei Camisinhas pra mais de um mês Eu quero entrar no céu da sua boca Com movimentos te deixar mais louca Passear pelo seu corpo Passear pelo seu corpo Você sem roupa Há quanto tempo eu quero ter Há quanto tempo eu quero ter Esse momento de prazer Eu esperava você não vinha Eu ando cheio de desejo Quero saber como é o seu beijo Mas hoje você vai ser minha Mas hoje você vai ser minha Por isso já comprei Camisinhas pra mais de um mês Sei vai ser demais A nossa primeira vez Por isso já comprei Camisinhas pra mais de um mês Sei vai ser demais Lemais pra mais de um mês arthilnight